Fala cabeções! Sejam todos bem-vindos ao canal do Big Red Joga, eu sou o Cabeça. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de desejar um feliz ano novo pra todos vocês, um excelente 2023. E dito isso, no vídeo de hoje nós vamos testar o jogo Osiris, o pessoal que desenvolveu o game forneceu uma chave de acesso pra gente. Esse é um jogo roguelike, tá? Conforme nós formos jogando eu vou falando a respeito deles pra vocês. Vamos começar aqui, e start, free slot, e vamos iniciar. Esse jogo está em cima das leis de Osiris. Cada peça será puniçada e condemnada, sem exceção. Mas, essa vez, uma espécie quer sobreviver a ordem cósmica, tornando a história para uma legenda. O que é o desafio desta jornada? Escair do Duarte, o deserto da morte que serve como purgatório para as souls perdidas, e seres curados pelos deuses da Ígyptia. Deixe o escapamento começar. Fãs! Se você acha que você está capaz de esclarecer os meus domínios, eu te digo, você está errado. Nunca em toda a eternidade, homem ou mortal, ele estava capaz de ser um desafio. Olha nós aí! Esse é um brabo! Acredita o seu destino. Você está perdido por sempre. Bom, moçada, eu te curto por essa interesse. Meu amor, não é hora de negar as decisões dos deuses. Vamos ir rápido. Bom, moçada, quem já é de casa aí, pode perceber que nós estamos tentando mudar o cenário aqui. Então, talvez você vai estar estranhando. Mas, deixa aí no comentário se está ficando legal, vai dando feedback. Estou pensando em utilizar dessa forma, preencher a parede aqui, com algumas coisas legais, com uma iluminação. E comenta aí, se você acha que está melhor desse ângulo, ou da forma que estava anteriormente. Que aí nós vamos mexendo, tá? Bom, sword ataque, botão esquerdo aqui. Um milagre. Eu sabia que outros deuses entenderiam a nossa igreja. Outra coisa, esse game, como ele é roguelike, parece que toda vez que a gente morre, a gente inicia do começo. O mapa é procedural, ou seja, toda vez que a gente inicia ele do início, é, porque iniciar tem que ser do início, né? Ele modifica, então nunca vai ser o mesmo trajeto ali, os mesmos lugares, ele vai mudando. Receive. Tá, aí, a gente escolhe pelo jeito esses atributos. Golden Retribution, que dá um dano equivalente a 5%. Freezing Sword, acho que a arma fica banhada em gelo. Fatal ataque. Eu quero pegar o de gelo aqui pra gente ver como que vai ser. O que vai ser? aqui em torno. Oh, faz a marquinha no chão ali, fragado. Só um minutinho. Então, vamos nessa, vamos nessa. Então, isso que a gente recebe é o selo dos deuses do Egito. Por aqui. Temos um poderzinho aqui. Por agora, vai ser como se fosse um tutorial, né? Porque a gente aprende como funciona. Tô jogando teclado em mouse. Botão esquerdo por hora só dá essa espadada do mouse Botão direito do mouse Solta essa bola de gelo aqui A parte C pra usar o ataque especial, vamos ver Caramba Então, esse game aqui lançou dia 22 de dezembro Do ano passado, dia 22 Eu me sinto melhor Cada externa tem sua própria recompensa O que é isso? Nossa, que porrada que eu tomei Acho que é só esquivando, mesmo Oh, o espaço ele dá esquiva Ai, ai Ai, ai Nosso poder especial tá pronto Onde estão tomando essas bombas? Pra ver a parada ali Beleza, pegando a moedinha Ouro Tô pegando ouro Ah, acho que é só meter porrada por hora, né? A armadilha Ai, ai Tô falando em Hades Vai ter Hades 2 logo logo Baita jogão também Nossa, eu não sei Eu tô pra falar pra vocês que esse jogo vai ficar bem melhor Nossa Jogar no teclado e mouse No teclado e mouse No controle Tô sofrendo pra me movimentar aqui Vamos fazer assim Vamos tentar Uma vez com o teclado e mouse aqui Depois eu vou mudar Essas aqui são os selos, né? Novos poderes aqui, ó Muito louco Presença negra, né? Dark Presence Eu dou minha existência a você Ah, e agora? Ah, e agora? Vamos pegar essa do meio mesmo? Vamos pegar essa vermelhona Cada saída tem uma recompensa Cara, essa ilha tem uma recompensa Dura nossa vida, né? Nossa vida tá indo pro saco já, toma 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 Vai fora Não dá pra pegar ali em cima? Não dá vidinha, Jogo? Dá vidinha pra nós? Nossa, tô rodando em circo também na orelha Vou tentar no controle agora É por isso que nós estamos morrendo Ah, ele tá tentando resgatar a amada dele Ah, ele tá tentando resgatar a amada dele Osiris me perdoa Osiris me perdoa Mas não você Osiris me perdoa Só que aí tem uma... Uma lenda de que se eles orarem para o Osiris ali eles serão perdoados Aí... Ao que aparenta, pelo que eu entendi, né? Ele foi perdoado pelo... Pelo Osiris Só que a amada dele não E agora ele tá aqui full pistola E quer tentar resgatar ela Deixa eu tentar pegar o... Controle pra ver se fica melhor Bom, cá estamos nós Vamo agora no controle que eu acho que vai ficar bem melhor Tô usando um adaptador que chama 8-bitido E jogando com o controle do Playstation 5 Vamo lá Ah... Gift Talk Vamo falar com o cara Vamo respeitado na presença do nosso grande deus Osiris No nome de Rao, sonho deus Eu te digo que nenhum morto é capaz de voltar do doce ao mundo dos vivos Diga-se nessa mulher E faça seu caminho para a terra Eles tão falando pra gente desistir dessa ideia nossa aqui Isso aqui... É igualzinho Wadds Antes de a gente começar a run do game Dá pra você entregar presente pra cada personagem que tá aqui E eu acho que cada hora que a gente morrer Nós vamos voltando aqui E vai acrescentando conteúdo pra história Receita minha oferta Olha lá Escolhi dar o presente Pra... Pra Iris Eu não devo Mas eu te ajudarei Quando você volta Volta algumas soles perdidas Para o Arco da Salvação Você vai ser recompensado Com as habilidades dos espíritos rediscoverados Alguma das almas que a gente pegar A gente consegue vir aqui E trocar por habilidade Nossa... Igualzinho Aqui vai dar pra gente escolher uma arma Pra iniciar a nossa run ali Nossa tentativa de escapada desse lugar E por hora nós estamos usando só a espada E aí nós vamos escolhendo outras, ó Eu vou fazer Vamos tentar de novo agora Agora sim, agora eu tô com o controle Nós não vamos morrer tão rápido Nós não vamos morrer tão rápido Eu acho Um milagre Eu sabia que outros deuses entenderiam a nossa jornada Eu sabia que os deuses entenderiam a nossa jornada Tá Vamos receber Ah Deixa eu ver Que esse ataque causa Ah Deixa eu ver Area damage Vai causar Danima em área E vai infligir Sadness Acho que é tristeza né Eu vou pegar esse aqui porque esse é raro Aqui são dois comuns e esse é raro Vou pegar esse Um ataque especial vai causar mais damage Um ataque especial vai causar mais dano Esse é mundo Tá Eu gostaria muito que desse pra mudar a câmera assim ó Deixa um pouquinho pra direita pra esquerda O andar uns ângulos Passou reto, hein Achei que fosse o poder ali, já mandou uma esquiva Suave, pegaram bastante gold Vamos quebrar aqui, pra acrescentar gold ali também Ataque especial R2, vou usar agora Oh, sim Muito bom Eles estão saindo Eles estão saindo Agora eu estou mais forte Vamos levar um hit, hein Tá vendo como melhorou? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como melhorou? Não, 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 não... O que é que temos que usar isso? Diga o que nós tínhamos. Hum... Sou... Feliz... Serapitalismam. Vamos ver isso aqui... Sou Feliz. Vê bem cuidado meu amor, é perfeito. Vê bem cuidado meu amor, o Gordão! Os Gordão, velho! Cara, vai ter sido pra cara, meu querido Tô ligeiro com esse gordão, hein Tô ligeiro com esse gordão, hein Pelas costas, ah lá Vocês viram, na hora que eu bati pelas costas dele Apareceu lá, sadness Ah lá, de novo, novamente É isso aí Tentar dar a volta nesse Não deu Ah, com esse poder na boca Eu acho que esse poder aqui melhor que o especial Eu vou usar isso Aumentou nossa vida, foi pra 75 Ah, espírito 7 Vamos de espíritos Be careful, meu amor Be careful, meu amor Ela fala Opa Aqui tá cheio das tre... Opa Karma T, Karma T Vem cá, bicho Vem Ó Ó o Sergis aí Fica triste Tô louco O espinho só sobe quando eu tô lá Quando o bicho tá, não sobe Entendi Legal, hein Eu jogo ela, e aí Nada, ela só fica voando ali Ai, ai Toma Explosão no peito Para jogar bombinha em mim Aqui Eu vou usar isso Mais 30 de espírito Eu vou usar isso depois Later 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 Aqui Anc Ou 7 7 Vídeo que é 7 Cada saída tem uma recompensa Tu falou O que que é, é a boys aqui? Quando tem área sem a boys, né É a boys? É a boys É a boys Ou não é boys? Deve ser boys Será que é boys? É a boys Tá esquisito isso aqui, hein Será que eu tenho que quebrar alguma coisa? Será que eu tenho que quebrar alguma coisa? Jogar essa mulher? Não Será que eu tenho quebrar alguma coisa? Só abrir, pô Ela tá em choque Cada saída tem sua própria recompensa Olha quem Eu não sei se vocês sabem Eu quase não falo isso Mas eu adoro o game com essa visão de cima assim Isométrica Top pedal Não vejo a hora de jogar Diablo 4 esse ano Toma Junho, hein Junho tá aí, hein Se prepara que nós vamos fazer tanta live Tanta live de Diablo 4 Vocês viram? Tem uns negócios brilhando ali em cima, ó Queria saber como que pega Ou se é pegável, né Aqueles itens Esse peixinho aqui Tem que tomar cuidado Tô tomando muita flechada à toa Os inimigos mesmo O mal é uma panha Mas as flechas ali O mal é uma panela O mal é uma panela O mal é uma panela Selkis A deusa do sangue de sangue Eu te pedo de você Poxer minha arma A alzú A alzú A alzú Aus Lena Ah, não É legal Luiza Ah, lá, ó, solta uma azeitona verde. Ah, eu vou até ela, eu pego e eu lanço de novo, entendeu? Só falta acertar, né? Eu não consigo acertar ninguém com essa habilidade. Apertei isso, milagrosamente. Isso também, ó. Morre no veneno aí, vou até deixar você morrer no veneno. Venenosa, ah! Essa habilidade, o que que é? Oh, trem! Ixi, que legal! Be strong, my love. Be strong, my love. Seja forte, meu amor. O que que é isso, amigão? Por que que você tá batendo pra lá? Nossa, esse projete é o que mais me dá dano. Ó, até ele bater ali, toma. Toma essa azeitona. Azeitonada. Podia ganhar um pouquinho de vida, né? Ó, veneno. Veneno! Ah, bicho legal! Só esses bichos tão me batendo. Tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Mas eu quero vida, senão nós vamos morrer. Vamos dar um presentinho aqui, ó. Gift, L1. Grande doido da Ígyptia, recebe minha oferta. Cara, é muito cópia de Hades. Muito, muito cópia de Hades. Ah, seu ataque especial dá mais dano e deflect? Não quero. Raios ataques dá mais dano. Kias ataques dá mais dano. Não, quero isso aqui, ó. É, com a espada, né? A habilidade da mulherzinha que joga ali, eu não tô me adaptando. Que jeito? Ixi, cara aí agora! Nossa, cara! A única coisa que tá me batendo demais é isso aí, ó. Ó! Vida é nada, né? Poderia ter, tipo, vida no chão. Olha aí, vocês tão vendo? Que esquisito, cara. Você contorna e mesmo assim você tá uma dança, sabe? Porra, esse bicho. Ó! Chegou pra vala! Ixi, chegou pra vala! Sete de vida? Esses caras soltando todos esses negócios de mim? Ai! Ai, meu Deus! Tão bem, tão bem. Tão vivo. Sete de vida ainda. Para de soltar isso, inimigo! Eles estão vindo. Beleza? Eles estão vindo! Isso é o momento de se tornar forte. Que susto, eu achei que era porrada. Apertei o especial sem querer. Ok, fala comigo, ô Deus. Aqui o ataque de raio dá mais 50% de damage. Strike mais 100%. Quero ver esse primeiro aqui, ó. Não, pera, pera. O ataque especial, pelo jeito, vai dar ataque de fogo? Sua perda é infinita. O ataque especial, porém? Cada выходo anda em sua própria vila. No dia, porém? No dia, porém! Caramba, estamos vivos! Nossa Senhora, que jeito! Não vai dar não, não vai dar não! Estamos vivos! Estou forte! Perigoso é isso aqui, que solta essas bombolas de longe! Chega, chega! Vai dar mais vídeo! Não é vídeo, não é vídeo, não é vídeo! Olha a porrada que nós damos, fica saindo fogo do chão! Estão mortos! Agora eu estou mais forte! Tá, agora nós estamos mais fortes, só que vida nada! Que jeito? Me dá vida, me dá vida! Nossa Senhora, agora... Que jeito! Um de vida! Qualquer peida a gente ia morrer! Aí tem as flechinhas ainda, tem as armadilhas... É, mas é isso aí, pô! Roguelike é isso, né? Ninguém zera de primeira! Vocês já viram alguém que zera de primeira? Fala pra mim! E aí, ó... Aqui... Inicia novamente! Aí o que nós pegamos, a gente vem... Ó, temos alma! Temos a moedinha que eu acho que chama... Anki ali, ó! Aquele lado é esse último boss, né? E aí conforme a gente vai pegando mais itens... Nós vamos pôr outras coisas aqui... Vamos ver se consigo mostrar pra vocês... Ou se tem alguma coisa pra upar! Aí, por exemplo... O que a gente conseguir upar aqui... É... Nós vamos conseguir utilizar na nossa run! Então, que nem aqui, ó... Deixa eu ver... Ó... A gente tem as alminhas ali... Então, aqui a gente consegue aumentar algumas coisas... Faster than ever... Dá pra aumentar mais... Beleza... É só isso? Ficou aumentado? Vamos checar... Ficou aumentado... A ver aqui se dá pra aumentar alguma coisa... Não, aqui é tesouro... Vamos falar com esse... Eu estou ameaçada... Por meu lado... Nessa wall... Tem tesouros... Por todos os deuses da Egipto... Para acessá-los... Dê os deuses com seus talismos... Aí vocês podem ver que ali embaixo... Ó... A alminha... Nós temos cinco agora... Porque nós utilizamos... Agora aquele amarelinho... Vamos ver... Eu acho que é pra... Utilizar aqui... É nisso... Quando a gente estiver com mais, ó... Nós estamos com um... Precisamos pegar mais um... E a gente consegue levar essa arma... A gente consegue tentar... Fazer a saída ali com um arco e flecha... Aí depois cinco... A gente pega esse... Então cada hora que a gente faz a run... Mesmo que a gente retorne do início... A gente consegue pegar algumas coisas... Nós vamos trocando aqui... E nosso carinho vai ficando um pouquinho mais forte... E aí a gente consegue utilizar lá... Bom, cabeções... É isso... Deu pra ter uma boa noção do game... É... Eu gosto demais de jogo assim... Deixa no comentário se vocês gostam... Se já jogou algum game similar a esse... Se já jogou o Hades... Por exemplo... Que é fantástico... Ganhou bastante prêmio... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se vocês gostaram... Deixa um like... É a forma de fortalecer... Se você não é inscrito no canal... Se inscreve... Que a gente faz bastante vídeo... Live e shorts... De um monte de game... Bastante... É... Game que... É AAA... Um monte de game que não é AAA... Que é desconhecido... É... Jogo indie... Mas que são bons jogos... E vale a pena você dar uma olhada... Espero que vocês fiquem todos muitíssimo bem... Até a próxima... Valeu... Fui!